E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, como você pode ver aqui, hoje é um vídeo que eu vou trazer meu setup antigo de volta pra ainda ver se eu sei jogar com meu setup antigo, beleza? Eu tô aqui no Hypixel e aqui no Hypixel pode Badger Sprint, então eu coloquei aqui no G porque vocês sabem aí a situação do meu mouse, meu mouse tá meio quebrado, eu quebrei aqui a parte do lado dele que é onde eu segurava pra sprintar antigamente, então eu vou usar Badger Sprint aí na 1.8 eu usava já na 1.7, mas na 1.8 eu acho que eu cheguei a usar pouquíssimas vezes e eu nunca joguei lá no Sky, até porque lá no Sky não pode, né? Então seria um hack aí, considerado um hack, você tá usando Badger Sprint mas aqui no Hypixel pode, então tá aqui, eu tô de Badger Sprint, moleque e agora eu vou trocar pro meu setup antigo, beleza? Então bora lá comigo E beleza, vocês devem tá vendo só eu aqui agora, então o que eu vou fazer? Eu já tô com o meu teclado aqui na cama, ó, porque eu sou um cara preparado, tá entendendo? Esse daqui é o meu teclado antigo, ele é da Multilaser E tá caindo o cupim dele, mano Tá sujo pra desgraça Eu não tinha visto que ele tava nesse estado Ó o barulho dele É o seguinte, esse teclado aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou limpar ele num vídeo próximo Eu quero fazer um vídeo limpando o meu Black Widow e limpando esse teclado aqui também Se vocês quiserem, deixa o seu like aí Então, é isso aí Por que eu não tô mais trazendo o vídeo? Eu falei que eu ia trazer vídeo de setup, falei que ia trazer vídeo de vlog Falei que ia trazer um monte de parada Só que eu não tenho uma câmera ainda, beleza? Então, eu vou ter que esperar comprar uma câmera pra começar a trazer, tipo, bastante vídeo de vlog Eu quero muito começar a fazer, tipo, vários vídeos de vlog Eu quero comprar um celular melhor, tipo, o do Polado Que dá pra gravar pra caramba e é bom Porque o meu, a qualidade da câmera é bem ruinzinha pra gravar Ele fica todo cagado Então, eu vou tá gravando sempre com a webcam, tá ligado? Que a minha webcam é boa E se eu for gravar um vlog, alguma coisa Eu vou ter que arranjar uma câmera sempre, então é meio ruim Então, me esperem Que vai ter bastante vlog aqui no canal, beleza? Limpando o teclado Setup Arrumando o meu setup Que às vezes eu preciso fazer alguma modificação aqui nele Eu faço sempre gravando daí, beleza? E vai ser muito louco, ok? Então, tá aqui Ó, esse daqui é meu teclado antigo E aqui tá o meu mouse antigo Ó, vou até fazer a thumb aqui agora Ó E é isso aí, então Vamos lá Mano, faz muito tempo Ó, não Deixa eu comparar o tamanho Pera aí Eu vou desconectar aqui o Black Widow E eu já volto Esse daqui é meu teclado antigo Quer dizer, esse daqui é meu teclado novo Ó, é Razer Black Widow X Tournament Chroma E esse daqui é o meu outro teclado Ó o tamanho desse trambolho, velho Ó o tamanho desse bagulho aqui Esse daqui é muito grande É muito leve Esse daqui é muito pequeno E extremamente pesado, tá ligado? Então, vou deixar aqui atrás, ó Black Widow Adeus Eu não arrumei minha cama Desculpa aí, gente Mas fazer o que, né? Eu mostro a verdade pra vocês Não arrumo a cama todo dia Então tá aí, né? Tá, então eu vou colocar aqui O meu teclado Meu Deus, ele ocupou a mesa inteira Eu não lembrava disso Eu não lembrava disso Eu achava que ele era menor E, beleza Coloquei até os pezinhos aqui nele Porra, o bichão tá sujo Que só desgraça E eu vou ter que trocar de mouse também, ó Por enquanto tá rodando esse mouse aqui Que é o da Gandias, né? Gandias que fortalece sempre Um beijo, Gandias E vamos lá, então Eu vou trocar aqui o mouse e eu já volto Ok O teclado e o mouse já estão aqui E é muito estranho Porque, velho Olha o botãozinho aqui do AWSD Tá gasto, bicho Tá gasto Muita gente fica se perguntando Se eu sou destro ou canhoto Eu jogo com a direita Na verdade, eu mais ou menos Jogo com as duas Mas eu tô jogando com a direita, beleza? É porque a câmera fica invertida Pra não ficar tão estranho pra vocês Beleza, começou aqui Então, vamos lá Mano, eu não sei que kit que eu escolhi Puta merda, eu tô com o kit do Creeper, velho Eu tô com o kit do Creeper, velho Calma, é G, boa Aí, bora, bora, bora Aí, bora, bora Que isso? Que isso? Que... Ah, mentira Que meu Shift tá assim Ó Eu tô segurando o Shift Ele fica dan... Mano, ele fica dançandinho Pera aí Velho, acabei de descobrir Que minha tecla Shift Tá bugada Olha isso Eu vou segurar a Shift Ó Ó Eu tô segurando aqui, mano Eu tô apertando mesmo, ó, velho Ele não tá indo O que ele tá fazendo? Ele tá mostrando a bundinha pra quem? Ah, não, velho Vou ter que colocar em outra tecla, velho Mano, eu vou tentar jogar assim, tá ligado? Deixa eu até trocar de kit aqui Calma, calma Vou pegar de Scout Boa Que eu ganhei a poçãozinha aqui Show Beleza Ó Ó Ih, merda Já fiz cagada aqui Que já separou todas as poções Aí, bosta Bosta Caraca, mano Esse mouse tá duro Porque faz muito tempo Que eu não clico nele, velho E eu vi ser peitoral, velho Eu vi ser peitoral, velho Ah, não, jogo Esse jogo tá me trolando muito Pera Pera Calma Vai na calma Boa Ó Não, não mostra a bundinha, não Pera Mano Eu tenho que cuidar com isso Beleza Joga uma Speed Beleza Joguei uma Speed E só vem pro pau Ih, cadê Calma Calma Deixa eu subir aqui Não tem nada pra cá Não tem nada Eu vim aqui à toa Mas beleza Eu vou jogar isso daqui E vou jogar uma Speed E eu vou ir ali pra baixo Não Nossa, perdi muita vida, velho Por que que eu me joguei? Eu só não deixei Ai Nossa, deu combo Combo É o combo É o combo Não Ah, velho Só porque o servidor é gringo, velho Se fosse PR eu tinha matado esse cara Beleza Eu vou tentar deixar uma mouse aqui mais perto Pra vocês verem que eu tô tentando aqui, velho Sério, eu tô tentando Mas não tá dando certo Ó, eu jogo aqui Beleza Aqui Boa Calma 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 Sou fake Calma, velho Tá tudo bugado aqui Meu Deus O que eu tô fazendo, velho Sério Eu juro pra vocês que não é sacanagem Esse teclado tá muito diferente Porque, tipo, mano Faz O que? Não faz Não sei quanto tempo faz que eu comprei Black Widow Mas desde lá Eu nunca nem mexi nesse teclado mais Tá ligado? Nunca nem me interessei em, tipo Saber como meu teclado estava Pera 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 Opa, não Ele começou a bugar A gente para Beleza Vamos vir pra cá, então Opa 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 Simpatia Opa Simpatia Opa Simpatia Opa Simpatia Meu Deus Caiu tudo Meu Deus Caiu tudo Vocês estão me vendo de ponta cabeça Calma Calma que eu preciso matar o cara antes Corre Meu Deus O que que aconteceu? Caiu foi tudo Caiu foi tudo Calma, galera Eu vou salvar vocês Espera Mano, hoje tá dando tudo errado Não, não é possível, velho É muito azar É muito azar Não, pera É muito azar Beleza Acho que vocês estão vendo Meu Deus Tô com muito medo de cair de novo daqui Ai, caraca A câmera tá sem foco Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui, mano Eu tô vendo aqui, mano Pera Vou pegar esse cara aqui Por que que meu sprint Mano, tá tudo bugado hoje Olha, meu sprint tá bugando também Opa Vem aqui, seu Savado Sem vergonha Não Vem aqui Sai Matei Boa Mano Eu espero que minha câmera não caia Câmera Fica aí em cima Seja uma boa câmera E não me decepcione E não me decepcione E tá sem foco ainda, bicho Beleza Acho que eu já ajeitei aqui a câmera agora Jogo mais speed Beleza Bora, 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 véi Falta aí mais dois, véi Os caras tão ali tretando, véi Pera, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou jogar Eu vou ficar aqui na miúda Eu tô na miúda Joga esse Joga esse E vem E vem E vem pra cima Vem pra cima Ai, cara aí Ai, caraca Ai, não, mano Pera aí, cara Vamos conversar Ih, corre Ele tá correndo porque a coisa tá feia pro lado dele Se ele tá correndo porque tá ruim pro lado dele Calma Vou matar Matei Beleza Calma Sem desespero Sem desespero Põe isso daqui aqui O que eu tô fazendo Por que eu tô cheio de baú na mão Pera Largo mais espada aqui Que espada aqui não falta pra mim Beleza Beleza Dropa, dropa Aqui, ó Full Dima GG Show Joga aqui Em cima da cabeça dele Na cabecinha de guidão Eu ganhei Olha o estado que eu tô, mano Esse daqui foi o pior de todos até hoje Mano Eu nem sei se vai dar pra salvar a última partida Porque, velho O tanto de cagada que aconteceu no meio da partida E eu achei um jeito de duplicar a poção, eu acho Ah, não Aqui tá bugada Droga Caraca, que susto Mas, enfim O tanto de cagada que aconteceu Bicho, é impressionante Não tem como Não tem nenhuma chance disso acontecer mais uma vez Eu espero Ô, merda Vem aqui Pega Não mostra a bundinha Não mostra a bundinha Ai, meu Deus Ele tá começando a mostrar a bundinha É a síndrome do Diniz Não, velho Não, velho Não, velho Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo Quem conhece o LN Diniz Game Sabe que ele tem a síndrome de ficar mostrando a bundinha igual um doido Eu acho que o meu boneco pegou a síndrome do Diniz É uma doencinha Que a pessoa fica mostrando a bunda por aí, tá ligado? Então tem que tomar cuidado Beleza Joga aqui Beleza Beleza Desce Ok Ó Se você tá vendo até aqui Vai lá e fala assim pro Diniz É... Diniz Não passa a doença pro SoulFake Vai lá no Twitter dele e fala alguma coisa sobre isso Porque eu tô... Ó, ó o jeito que eu tô, velho Tô só mostrando a bundinha Ó, vou segurar a Shift Ó, ó Ó o Diniz Ó o Diniz entrando no... Ó Ó a síndrome do Diniz Meu amigo Não sei nem o que tá acontecendo aqui Ui Beleza Deu pulo master aqui Ai, não Sai, cara Sai, cara Não, não, não Não Sai, homem Não venha Beleza Esse cara jogou bem Eu achei Eu achei Eu achei também que esse cara jogou bem Foi uma boa jogada que ele fez Ele pegou todos os itens do meio E pulou do precipício Ai Ai, tá vindo gente Nossa, eu dei um... Eu dei um mini ataque ali, ó Opa Calma Que eu vou ter que correr de você Porque você tá muito forte E tem dois caras ali, velho Tem dois caras, velho Sai de mim, velho Vai matar vocês Ali tem outro Ali tem outro Ali tem... Meu Deus Tá cheio de gente aqui Pera Joga, joga Caiu os dois? Não, não é possível Ah, tá Esse daqui cai Esse daqui tá morto Meu Deus, velho Porque o servidor é gringo Eu não consigo... Eu não consigo fazer minhas coisas, velho Eu não consigo, velho Aí, ó Tem que esperar, mano Toma 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 Ele caiu também Todo mundo tá caindo Tá todo mundo caindo Toma Ai, velho Eu esqueci que aqui o servidor é gringo Toma Você acerta Toma Ai, merda Ai, não Não, não, não Não vem pra mim, não Não vem pra mim, não Eu sou o maior legal Eu sou o maior legal Não, não vem pra mim, não 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 Não, não Não, pera Pera, pera Dois contra um, não Sai, sai 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 que eu sou legal Sai que eu sou legal Eu vou ganhar Toma Ai, velho Eu achei que o cara ia passar pela frente ali, ó Ó Toma Ai, velho Errei Eu só erro nessa vida Toma Errei, velho Eu tô errando tudo, velho O que que tá acontecendo? Tá, eu vou matar esse cara aqui Ele não matou? Matou O cara matou o cara aqui, bicho Pera 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 que é uma situação de batalha, de confronto aqui Temos que ir com calma Com calma, ó Taca ali flecha Não, não Pera, tome Ai, eu errei, velho Eu errei, velho Não, velho O que que tá acontecendo? Calma, calma, galera A gente tem que ir na cautela, ó Meu telefone tá tocando, tá tocando Mas não faz mal Porque a gente quer A gente quer saber do PVP Não quer saber do telefone Pera Pega aqui Uh, rapaz Aqui foi uma coisa boa de eu ter pego, hein Eu vou usar esses zikavírus aqui, ó Toma zikavírus Pegou zikavírus Pegou zikavírus Ai O cara vai morrer de zikavírus Matei Matei Ai Não, 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 não Sai Não, não, não Sai, 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 sai Matei, 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 matei Calma, calma, calma Meu Deus Joga regen Meu Deus do céu Como é que eu tô vivo ainda? Meu Deus do céu Calma Pera Vamos na cautela Moleque louco Caraca, velho Tô, 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 tô Tô jogando muito, velho Tô jogando muito Aí, pra quem falava que Ah, isso é fixo Só ganha porque Os Os BRs são ruins Quero ver jogar assim no Hypixel Tá aí, ó, moleque Tô melhor ainda Que isso, meu chapa, ó Joga isso daqui Pega isso Deixa eu ver P4 Isso daqui é P4 também Então fica com isso Caraca, mano Falta um cara Eu aposto que é trap Eu aposto que é trapzinha, tá ligado? Então a gente pega isso daqui Cadê a espada samurai aqui? Beleza Pegamos a espada samurai Pegamos a machada samurai também E eu preciso saber onde é que esse cara tá Ah, já avistei o cara ali Já avistei o cara Então eu vou fazer assim, ó Vou trocar isso aqui Não, quero aqui lá que é power 5 Ah, tá aqui no meu inventário já Tô meio boa aqui Ó Tome Não Tome Ô merda Caraca, mano Eu sou muito ruim Tome Então vai Vamos de enderpeel Vamos de enderpeel Vamos de enderpeel Pera que essa sensibilidade desse mouse ainda tá meio louca Opa Vamos de enderpeel Não O que eu tô fazendo, velho? O que eu tô fazendo, velho? O que eu fiz? O que eu fiz, velho? Não Boa 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 Ó, joga flecha Ai merda Ai merda Esse cara tá forte, velho Esse cara tá mais forte do que eu, velho Toma Toma Ai, errei Errei a segunda Ai, ai O cara não leva o knockback O cara não leva o knockback O cara não leva o knockback Ai ferrou Ai ferrou Toma 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 Matei Eu matei Ele morreu pro fogo Meu Deus Eu não acredito Galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí se você gostou É nóis Valeu, falou E tchau 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 Tchau